Bom dia, Corujitos! Tudo bom? Revolução da Era. Já tá bem tranquila, já deixa fazer carinho no meio do olhinho, né? Olha só, já fecha, olha só isso, gente, olha. Olha que perfeição, olha, olha. Já fecha o olhinho, já fica aqui toda bonitinha. Né, Era? Olha isso, olha. Olha como que já gosta de carinho. Já gosta de carinho. Tito adora carinho aqui no meio do disquinho facial. É o lugar que elas mais gostam de ganhar carinho. E ela também gosta de ganhar carinho na lateralzinha. Calma, assustou, assustou. Ela também gosta de ganhar carinho na lateralzinha aqui, ó, do disquinho aqui assim também, ó. Ela também gosta. É isso, evoluções de Era. E em print, quando é realizado com sucesso, a Corujinha gosta de toque e aceita carinho. Né, Era? Olha. Deixa eu passar a mãozinha. Consigo tocar nas costas, ó. Isso é muito importante, ó. Tocar nas costinhas. Um dos lugares últimos, assim, que eles vão permitindo, é no peito e na pata. É mais fácil vocês começarem sempre a fazer carinho nas costas. Sempre de cima pra baixo, né, gente? Que é pra não arrebentar a pênis. Não é cachorro, não pode fazer assim não, hein? Pelo amor de Deus! Devagarzinho, de cima pra baixo, vê que eu mal toco, ó. É bem pouquinho. E precisa do toque, quando é filhotinho, pra ela acostumar com você. Depois, quando cresce, já não quer tanto carinho assim nas costas, especialmente. Mas, é parte do processo de imprint, tá? Se for. Vai soltar aquela grota, olha, ao vivo. Ao vivo. Vai soltar? Vai? Olha o tamanho dessa glagrópia! Agora ela vai querer comer. Eu tentei dar comida, ela não quis. Por isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando a glagrópia sai, olha como que ela tá úmida, olha. Tá vendo? Vou tentar pegar aqui. Aí, ó. Olha o tamanho da glagrópia pra esse tamanhozinho de fioce. Olha como que ela tá super úmida, olha. É bem úmida, tá vendo? Então, é a própria coruja que determina o tamanho que ela vai soltar. Às vezes, ela solta uma menorzinha, solta uma maior. E quando ela sente que tá muito grande, ela só vai querer comer depois que ela soltar. Agora que ela soltou, ela vai querer comer, né? Aí, eu gravo um outro vídeo pra mostrar pra vocês. Então, voltando a falar do imprinte dela. Ela já tá mais tranquila, tá vendo? Ela tá no colo, não tô precisando segurar ela. Olha, ela tá meio que solta aqui. Só amparada mesmo pelo meu braço, pra não ter perigo de sair correndo e cair do sofá. E aqui tá de boa, tá tranquila, tá confiando em mim. Olha lá, já tá pegando meu cabelo, gente. Todas as minhas corujas adoram o meu cabelo. Até visitante gosta do meu cabelo, né? Meu cabelo é um sucesso com coruja. A bubu, aquela patinha pequenininha. Então, quase me mata quando resolve pegar meu cabelo. Mas, enfim, voltando ao que nos interessa aqui hoje. A hora já está mais calma, já está mais tranquila. Já aceita ficar no colo, vai comer aqui agora no colo. Então, por isso que é importante ter paciência e, acima de tudo, tá procurando comida. E, acima de tudo, isso dá e aprender o que é o imprinte antes da coruja chegar. Por quê? O prazo pra fazer o imprinte é muito pequeno. Não dá pra... A coruja chega, aí eu aprendo e faço. Porque aí passou o tempo e não amansa mais. No caso da Hera, tá dando tempo, ela vai ficar boazinha. Claro que o nível de docilidade da coruja, termos de toque, de aceitar, isso varia muito de uma pra outra. Por exemplo, aqui em casa, quem mais gosta de carinho é a Sofia. O Totti gosta, mas é pouquinho, tipo assim, dose homeopática. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não gosta de ficar muito tempo recebendo carinho. E a láxime tá entre os dois. Então, isso é normal também, tá? É difícil a gente ficar comparando uma coruja com a outra por isso. Não, é? Não pode andar mais pra lá. Ué? É. Já tá independente, tá achando que é gente, né? Quer fazer o que quer. Ela tá procurando comida, tá? Dar umas bicadas fortes na mão é porque ela associa a minha mão com o alimento. Como ela está com fome, o que ela faz? Ela bica meu dedo. Então, é isso, gente. Vou dar comida pra ela. Gravo um outro vídeo pra vocês verem. Muitas bicadinhas pra vocês e continue acompanhando a evolução da era. Um beijo pra todo mundo. Localização de filhotes. Loméа. Proximalização de filhotes. O mundo. P upfronts canção de filhotes. Ou eu não sei. Põe afera com fome, né? São tudo bem? Qual é a lista de filhotes. Loméa. Ou eu não sei. O que é a primeira coisa. É uma düşenha. Obrigado.